Bacana. Open Finance. Open Finance. Open Finance, pronto. Isso aí, vou deixar você começar. Oi! Está começando mais um episódio do Open Finance. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que é especialista, que vai explicar um pouquinho o que é esse Open Finance. E eu estou aqui com o Lucas Carvalho. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Marília. Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Lucas. Fala um pouquinho de você, de como você começou, da sua carreira, da sua profissão. Um pouco, um mini currículo seu. Tá, tá bom. Eu comecei com TI desde cedo, né? Quando eu era criança, ganhei um computador e comecei a fazer muitas coisas com ele, né? Jogar, brincar e programei desde cedo, né? Tive esse contato com a computação desde muito cedo. Isso me acompanhou ao longo da minha vida. E comecei recentemente a trabalhar em um banco com TI. E, poxa, trabalhar em um banco, assim, me trouxe muitas coisas novas. Muitas experiências muito boas que eu gosto de compartilhar com o pessoal. Pois são assuntos que é de interesse de muita gente. E a gente precisa estudar mais, conhecer mais educação financeira, essas coisas. É muito útil saber de coisas que ajudam a gente no dia a dia, na parte de finanças. Sua formação só é em TI? A minha formação é em sistemas de informação. Aqui pela Universidade Tiradentes. Também tenho MBA em administração. Estudei um pouquinho de administração. Gosto de empreender. Também trabalhar com TI e empreender. Então, a maioria dos meus colegas, quando saíram da faculdade, começaram a se especializar. Eu saí da faculdade e comecei a estudar um pouquinho de administração para saber onde que eu iria apostar, onde que eu iria empreender, as coisas que eu queria fazer. E também tenho pós em engenharia de software. E trabalho com análise de sistemas, desenvolvimento de sistemas há algum tempo. Eu tenho aí mais ou menos uns, se for somar tudo, acho que eu tenho uns 10 anos de experiência na área de análise e desenvolvimento de sistemas. E hoje você trabalha no quê? Hoje eu trabalho em um banco, no setor de TI, e eu sou desenvolvedor lá. Trabalho como desenvolvedor, então desenvolvo projetos lá no banco. Tem muito tempo, já? Vai fazer dois anos. Ah, sim. Nunca tinha trabalhado em um banco, que está sendo uma experiência bem legal. Para quem gosta de programação de sistemas, o banco é um excelente lugar, porque tem muita coisa, tem muito sistema para fazer e muitos sistemas sendo feitos. Surge coisa nova todo dia, então a gente tem muito trabalho para fazer. E uma curiosidade, antes de trabalhar em banco, você trabalhava em quê? Ou saiu da faculdade, já começou a trabalhar? Ah, já fiz outras coisas também. Já dei aulas de inglês. Já venho de curso, venho de curso também pela internet. E essas aulas me ajudaram muito a desenvolver uma didática também. E eu descobri que eu gosto de compartilhar conhecimento. E a parte que eu trabalhei, o tempo que eu passei dando aulas de inglês, me ajudou bastante a entender um pouquinho de ensino, né? De conhecer o outro e perceber os ritmos que as pessoas aprendem. Como ensinar, como passar conhecimento para outras pessoas. E isso foi muito útil na minha área. É útil todos os dias. Porque a gente quer de TI, a gente sempre está em um time. Chega uma pessoa nova, chega um profissional novo, você tem que passar conhecimento. E é muito bom você conseguir compartilhar com outras pessoas aquilo que você sabe. Eu tenho uma filosofia que eu acho assim, conhecimento, eu não consigo guardar segredo. Quando eu aprendo alguma coisa, eu corro urgentemente para tentar espalhar aquilo. Porque eu acho que quando a gente compartilha, a gente não diminui, a gente multiplica o conhecimento. Agora, uma coisa que eu estou muito curiosa. Acho que não só eu, mas quem está assistindo esse podcast. O que é Open Finance? O que é Open Finance? Open Finance, viu gente? Finance. Open Finance. Só um instantinho, meu avião. Certinho. Porque eu fiquei muito curiosa desse tema. Não faço a mínima ideia. E foi proposital mesmo, eu não quis pesquisar. Eu quis saber de você. Quero que você faça isso. O Open Finance é um sistema financeiro aberto. É a possibilidade de clientes permitirem o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições financeiras. Entre bancos. E a movimentação de suas contas bancárias a partir de plataformas diferentes. E não apenas do banco ou site da pessoa. Essa informação é do Banco Central. Antes de a gente começar o podcast, é interessante eu falar aqui que tudo que eu vou falar aqui é opinião pessoal minha e não tem nenhuma relação com a empresa que eu trabalho ou com o Banco Central. É opinião pessoal minha. Então, essa informação aqui é do Banco Central. Essa definição de Open Finance. E em poucas palavras, para o pessoal que está assistindo. O que é Open Finance? É um sistema financeiro novo. Ele surgiu com base no sistema que existe no Reino Unido. Ou seja, ele é baseado em um sistema financeiro de país de primeiro mundo, que é o Reino Unido. Então, o Brasil começou a desenvolver o Open Finance aqui e é um sistema moderno. Ele permite coisas que até então a gente não tinha como fazer. Como, por exemplo, você movimentar uma conta de outro banco em outro banco. Tipo, para eu entender, no aplicativo eu consigo movimentar no banco que eu tenho X e em outro banco. Você está em um banco roxinho e quer movimentar um dinheiro que você tem em um banco amarelo. Entendeu? Então, você consegue fazer coisas em um banco no outro. Só para eu entender. Então, é um aplicativo que eu baixo? Não é um aplicativo que você baixa. É um sistema financeiro que os bancos usam e oferecem ele dentro do próprio aplicativo do seu banco. O seu aplicativo do seu banco, hoje, a tendência que ele está levando é que ele vai deixar de ser um app bancário e que ele vai ser um super app. Está surgindo esse conceito de super apps. E o que são esses super apps? São aplicativos super que, além de fazer o que eles fazem no próprio banco deles, eles olham para outros bancos. Sendo bem assim, agora eu fiquei curiosa. Tem aquele caixa 24 horas que a gente consegue ir com todos os bancos. O Open Finance é mais ou menos assim. É parecido. É parecido. É parecido. Eu vou poder lá acessar. Eu tenho meu banco X, mas eu posso fazer transferência para o banco Y, para o banco, sem ter custo, sem alguma coisa assim. Porque sem custo, quando a gente faz para outros bancos, né? As operações, elas podem ter custo, sim. Mas o detalhe do Open Finance é o seguinte. Tudo gira em torno da sua autorização e do seu consentimento. Sim. Um banco, ele não troca a informação de um banco com o outro sem que você permita. Então, para você usar, você tem que ir lá no seu aplicativo. Geralmente, todo aplicativo bancário tem uma caixinha lá no cantinho que você vai lá e... Ah, eu quero trazer meus dados de um outro banco, por exemplo. Aquele banco seu que você está trazendo os dados, ele vai passar a te conhecer melhor porque ele viu lá os seus dados em outro banco. Então, ele consegue oferecer um empréstimo, um financiamento melhor para você. Ele consegue oferecer produtos melhores, juros menores, porque ele passa a te conhecer. Por exemplo, você começou a ter um relacionamento com um banco X agora. Então, aquele banco, ele não te conhece. Como é que ele vai lhe dar crédito? Ele não sabe quem é você. Então, com o Open Finance, você pode trazer informações de outros bancos. Então, aquele banco X, ele vai saber o seu saldo que você tem no outro banco. Ele consegue até transacionar operações naquele outro banco. Ele consegue ver o seu histórico financeiro. E ele pode ou não te dar um crédito melhor. As pessoas também conseguem comparar taxas. Ou seja, o Open Finance, os bancos, eles se conversam. Então, os bancos, eles vão fazer uma conversa entre eles. E você, como cliente, vai ter uma vantagem nisso, que é conseguir, de um único banco, você fazer um relacionamento com outros. Uma curiosidade que me deu. Isso já está em funcionamento? Já tem gente fazendo isso no banco? Já tem muita gente trabalhando aí por detrás disso nos bastidores. Não é uma coisa que é tão popular quanto o Pix. Mas eu, particularmente, acredito que no futuro, o Open Finance vai ser tão popular quanto o Pix é hoje. Popular não é porque... Eu não estava sabendo. Eu acho que você, porque trabalha no meio, tem essa informação. Mas a gente que não está... Eu nunca ouvi falar sobre isso. É uma coisa que... Ele está aparecendo meio que oculto lá nos cantinhos, nas configurações. Mas que quem... Vou usar o termo aqui. Quem malina um pouquinho mais no aplicativo do banco, volta e meia vai ver uma opção lá, Open Finance. E aí, geralmente, é isso que as pessoas fazem. O que é isso? O que é essa opção que surgiu aqui? Para que serve? Então, inicialmente, o que os bancos mais têm usado é o compartilhamento de dados. Hoje, os nossos dados, eles são muito valiosos. E um banco, quando quer saber os dados que tem em outro banco, ele precisa da sua autorização. Ele precisa do seu consentimento. Ele não pode ir lá e buscar. A gente tem LGPD que protege os nossos dados. Existe lei para isso. Então, o Open Finance, ele surge para que, se eu quero que o meu banco olhe em outro banco, os meus dados, eu autorizo. Então, ele consegue fazer isso. E dentro do seu aplicativo bancário, você vai ver lá. Depois vai cair uma mensagem para você, por exemplo, a gente conseguiu te dar uma proposta de financiamento com base nos dados do Open Finance. Porque ele vai olhar, tipo, você não tem nenhum empréstimo, você não tem nenhum limite, você acabou de abrir uma conta aqui. Mas quando você compartilha os dados, aquele banco vai olhar para o outro banco. Então, ele vai te conhecer melhor e vai poder oferecer produtos e serviços para você. Falar uma besteirinha agora. Então, eu tenho um aplicativo no celular, um aplicativo do meu banco, eu consigo, se tiver essa disponibilidade. Se tiver, não, vai ter. Em algum cantinho você vai procurar e vai ter lá. Não é só no computador, não. Porque tem coisas, pronto, tem um banco X que você só consegue fazer algumas coisas se for no computador. É no celular mesmo. É no celular mesmo. Você vai procurar um pouquinho, em algum cantinho do seu celular, você vai ver lá. Open Finance. Aí você vai entrar e, geralmente, você vai poder compartilhar dados. Tem muita coisa que está sendo feita. A gente vai falar aqui ao longo do podcast. Muitas coisas que estão acontecendo nos bastidores. O que é que os bancos estão fazendo. O que é que a gente vai ter no futuro. Como que isso vai evoluir. Porque assim como o Pix, que foi uma coisa nova que todo mundo abraçou. Ninguém anda mais com dinheiro. Ninguém anda mais com dinheiro. O Pix é um sistema novo. O Open Finance também é uma novidade e que tende a crescer muito também. Então, no futuro vai ser muito comum as pessoas ouvirem disso. Porque é a evolução do sistema financeiro. Tudo tem que evoluir hoje. E a evolução do sistema financeiro, parte dela vai se dar por conta do Open Finance. Eu vou falar uma pergunta aqui. Foi uma curiosidade. Em sua visão, quais foram as principais motivações do Banco Central e das instituições financeiras em implementar o Open Finance aqui no Brasil? Eu acredito que o sistema bancário ele precisava evoluir. Ele precisava dessa interação entre os bancos. Porque a gente tem muitos relacionamentos fechados. Os clientes com um banco. E hoje é muito comum uma pessoa ter conta em vários bancos. Você conhece uma pessoa que tem conta no banco A, B, C, D. Quem é empresário que tem mesmo. Quem é empresário espalha. Tem contas em vários bancos. E aí, quando você tem as informações espalhadas, uma conta sua, por exemplo, ela pode entrar no cheque especial. E você está lá pagando juros. E se você tem um mecanismo que você possa gerenciar elas, você poderia ser alertado. Seu banco tem acesso agora a outras informações de outros bancos, ele pode dizer lá para você no cantinho. A conta tal está no cheque especial, pelo aplicativo que você mais usa de um banco. e consegue olhar as outras. Então, tem coisas que estão surgindo. Tem casos de uso que estão sendo implementados hoje pelos bancos que você consegue fazer coisas com essa comunicação entre os bancos. Isso é bem interessante. Então, assim, não sei se isso já tem, mas eu tenho várias contas e vários bancos. E, digamos, esse Open Finance, ele consegue gerenciar todas essas contas e ver como é que está. Isso. Com um banco. Ah, eu gosto mais desse aplicativo, desse banco aqui. Então, eu vou usar Open Finance lá dentro e eu consigo ver as outras contas. Eu consigo ver lançamentos futuros. Isso é muito bacana. Uma conta entrou no cheque especial, meu banco pode, por exemplo, me alertar. Sim. Oh, você entrou no cheque especial no banco tal. Existe uma coisa dentro do Open Finance que está sendo construído que se chama transferências inteligentes. No futuro vai ser possível você autorizar, por exemplo, coisas do tipo, eu tenho uma conta que entrou no cheque especial e eu vou lá e defino. Oh, quando o conto tal entrar no cheque especial, eu autorizo que você transfira o meu dinheiro e automaticamente o banco já cobrir aquele dinheiro para você não pagar juros, por exemplo. Entendeu? Vai ser possível fazer esse tipo de coisa. Isso é bom que ajuda na organização financeira. Organização financeira, exato. Uma das coisas que a gente pode atacar seria a organização financeira. Facilidade de ter todas essas contas aí que estão espalhadas e você centralizar isso em um lugar só. Ele ajuda também, curiosidade agora, na questão de milhas, de organização, quantas você tem? A milhas eu acho que você já puxa um pouquinho mais para cartões, né? Geralmente é cartão que acumula milhas e acho que não cabe muito não isso no Open Finance. Outra perguntinha aqui é sobre, em sua visão, o Open Finance, ele decolou ou ainda está no processo de ganhar atração aqui no Brasil? Bem que você falou um pouquinho nisso, que está começando, mas eu queria saber também quais os desafios mais significativos para a adoção em massa desse aplicativo aqui. De aplicativo não, que não é aplicativo, é desse sistema, né? Desse sistema. A questão de decolar ou não, eu acho que isso vai ser uma coisa gradual, sabe? Quando o PIX surgiu, por exemplo, começou com poucas pessoas ali e a gente, eu vou falar assim como brasileiros, né? Surge uma coisa nova, você, não quero não. Aí uma pessoa começa a usar, aí você vai lá e olha, interessante, começa, 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 começa. E não é questão de decolar ou não, é uma coisa que está sendo implementada e que existem até instruções normativas, às vezes, que o Banco Central determina que tem que fazer, ou seja, os bancos vão ter que ter essa estrutura. Não é uma coisa que o banco pode dizer, ah, eu quero fazer, eu vou, ou então, eu quero fazer, ou então, ah, eu não vou fazer. Então, isso vai estar acontecendo e eu acredito que é questão de tempo, sabe? Para ficar mais popular, para decolar nesse sentido. Você acha que também um pouco de divulgação, né? Porque eu não vejo, eu não vi divulgação, ainda nem banco nenhum, ninguém fazendo. Tem pouca divulgação, concordo, tem pouca divulgação. Porque você vê na televisão, Banco X, Boa, lançamos. Isso. Sabe o que é que eu acho? Opinião pessoal minha. Sim, sim. Acho que os bancos não estão divulgando muito, porque é uma coisa que tem muita coisa em construção. Então, quando você faz uma divulgação de uma coisa que você está com uma coisa que está em construção ainda, possa ser que ainda precise de algum ajuste, alguma coisa em alguma função ali. E quando você faz aquela divulgação, chega milhões de, em um banco, chega milhões de clientes e vai usar uma coisa que talvez precise de algum detalhe, a pessoa vai usar. Ah, não gostei. eu posso causar uma experiência ruim para o cliente. Então, eu acredito que está em fase de decolar, como você citou o termo aí, decolar, eu acredito que está em fase de decolar, de se tornar mais popular. Outra perguntinha, atualmente, o Open Finds conta com cerca de 20 milhões de usuários, enquanto o Pix, ele já atingiu mais de 150 milhões. O que explica essa diferença tão grande da adoção, considerando que ambos eles visam facilitar essas transações financeiras? Essa informação é do Banco Central e é isso mesmo. O Open Finds hoje, ele conta com 20 milhões e o Pix com 150 milhões de usuários. É uma diferença muito grande, mas é aquela questão, o Pix hoje, ele já é uma realidade, ele já é aceito, ele já é mais estável, já é um sistema mais sólido, mais popular. Muitas pessoas hoje, é incrível a adoção que o Pix teve. Então, o Open Finds, ele está, eu diria que, está começando, tem uma diferença aí um pouquinho grande de um para o outro, mas também são coisas diferentes, são propostas diferentes. Então, a tendência é que no futuro o nosso sistema financeiro evolua, como tudo na vida precisa evoluir, o nosso sistema financeiro tem muito a melhorar, tem muita coisa que pode ser feita. Hoje, a gente tem inteligência artificial e como é que a gente vai usar inteligência artificial? Como que a gente vai usar inteligência artificial no sistema financeiro se a gente não tem uma coisa moderna para que permita isso ser possível? Então, é aí que o Open Finds vai entrar, na minha opinião, sabe? O pouco que você me explicou que eu entendi, eu acho muito promissor só você ter a facilidade de você, num lugar só, você conseguir gerir, mexer nas suas outras contas, para mim, isso é formidável. Isso é uma facilidade como o Pix. Pix, você não precisa estar com dinheiro, não precisa estar em mão, você passa o Pix rapidinho, bota no QR Code, muitas facilidades. Uma coisa que eu achei bacana, eu fui para a feira, todo mundo agora com Pix, não precisa de dinheiro, cartão, nada, eu achei isso formidável. E eu vejo isso como uma facilidade para a gente. E existe Pix dentro do Open Finance também. Só que detalhe, QR Code, ele é um código de barra, é moderninho em tudo. Mas na minha opinião, também já está ficando coisa do passado, você não quer olhar mais para um código de barra. Então, dentro do Open Finance, a gente faz Pix sem QR Code. Vou mostrar para você daqui a pouco como é possível fazer isso. Eu quero ver, eu tenho outra aqui, quais são os casos de usos mais relevantes do Open Finance hoje? e como, por exemplo, a verificação de cheque especial, ampliação de limites de crédito, já foram destacados no Ebecam, Bacen, Banquem, Bacen, Banco Central, abreviação. Ah, sim. Para quem trabalha em banco, sempre Bacen, é uma coisa muito popular. Como eu disse, gente, sou totalmente leiga aqui. Para discutir, mas já estou feliz, porque eu já sei o que é o Open Finance. Entendo perfeitamente. Bacen. E quero que ele venha logo, viu? Bacen. Bacen. Quer que eu repita? Eu acho que eu não prestei atenção na pergunta. Pronto. Quais são os casos mais relevantes de uso do Open Finance? E hoje, em dia, os casos que estão sendo mais relevantes, e como, por exemplo, a verificação de cheque especial e ampliação de limites de crédito foram destacados no Banco Central? do Bacen. Existem poucos casos de uso hoje. Eu recomendo, se vocês quiserem ver um pouquinho mais, teve uma coletiva recentemente, eu vou deixar na descrição desse vídeo, quem está assistindo no YouTube, eu vou deixar na descrição. Eu recomendo que vocês assistam a coletiva que teve em julho do Banco Central e que foram apresentados alguns casos de uso. Caso de uso é tipo funcionalidade, o que é que você pode usar como cliente. Isso é um caso de uso que a gente chama na tecnologia. Teve do Jadê com ele? Isso tem. Tem alguns casos de uso, por exemplo, tem alguns bancos que já oferecem esse serviço de olhar o saldo na outra conta e alertar você que entrou no cheque especial, entendeu? Então, isso é um caso de uso. Quando uma funcionalidade, ela é um caso de uso, se eu falar para você que não é da área, porque é um caso de uso. Mas, por exemplo, um caso de uso é uma funcionalidade, é uma coisa que você, cliente, pode usar. Então, eu posso trazer aqui um exemplo. Essa funcionalidade de um banco olhar em outro banco o saldo da sua conta e se tiver no especial, se tiver rolando juros ali, te avisar, isso é um caso de uso que está sendo muito já usado. Eu não posso citar nomes de instituições, eu não acho ético citar nomes, mas já tem banco, já tem muitos bancos usando isso. Sim. E a próxima aqui, deixa eu olhar aqui. Na prática, quais são as principais vantagens do OpenFind? E para os bancos, a principal vantagem do OpenFind para banco, clientes, e se há algum benefício claro, direto, que incentive os usuários a aderir a esse sistema? Como a gente falou, a praticidade de você ter várias contas e você conseguir gerenciar em um lugar só, é questão de organização. questão de você conseguir melhores taxas. O banco, ele não sabe sobre você, ele vai em outro banco, então ele pega um histórico que você tem e com base nisso, ele sabe que o outro banco já te avaliou, já fez uma avaliação do seu perfil e aí ele consegue, ele pode oferecer para você um produto, um serviço, um financiamento melhor, um crédito maior, exatamente isso. É isso que eu vejo como a principal vantagem hoje. tem gente que reclama muito, às vezes a gente vai lá no YouTube quando tem vários vídeos lá de Open Finance e tem a galera falando compartilhei meus dados e quando eu fui ver não aumentou nada meu limite, nada do meu empréstimo, não sei o que que acontece, se você tem um relacionamento ruim com outro banco e você compartilha aquele relacionamento ruim e o banco vai ver, cara, aquele relacionamento também não é legal, então não é mil maravilhas, é uma, é uma, como é que eu digo, o banco passa a te conhecer, não quer dizer que ele vai lhe dar uma proposta melhor, mas ele vai te conhecer melhor. Acho que é mais um meio, não é? Isso, é um meio a mais que o banco tem de te conhecer com base em um relacionamento que você tem em outro banco. Pronto. Ah, você poderia me explicar o conceito de transferências inteligentes e como pode facilitar a gestão financeira dos usuários, isso eu não sei também, não é transferências inteligentes? Transferências inteligentes é algo novo até para a gente que está nesse mundo, que está trabalhando no dia a dia com isso, porque de fato é uma coisa que está pouco explorada ainda, mas é uma coisa que eu acho muito massa, muito sinistro, transferências inteligentes, é uma coisa que assim, quando eu vou falar, chega a dar uma congelada, porque no futuro vai ser possível fazer coisas muito interessantes com isso, por exemplo, você recebe todo dia, a empresa te paga no dia tal, na conta tal, e você tem uma corretora de investimentos, por exemplo, e essa corretora de investimentos, você vai lá, usa o Open Finance, configura e diz, eu quero que quando o meu salário caia naquela conta, eu quero que automaticamente você movimente para cá, pegue uma parte, coloque para cá, pegue outra parte, invista aqui, faça isso de forma automática, ou seja, o dinheiro está sendo movimentado sem que a pessoa, eita, desculpa, o dinheiro está sendo movimentado sem que a pessoa precise ir lá, fazer a transferência, escolher onde ele vai investir, então no futuro vai ser possível fazer coisas incríveis, como por exemplo, é como programar, deixar programado, é como deixar programado, tipo, o dinheiro vai cair na minha conta, mas eu entro em uma corretora e uso transferências inteligentes, por exemplo, para movimentar aquele dinheiro que caiu na minha conta para a conta da corretora, eu vou usar uma parte para a despesa pessoal, eu vou usar uma parte para investir, então eu consigo fazer de forma automática a movimentação do dinheiro nas minhas contas, e isso permite fazer coisas incríveis, isso tudo dentro do Open Finance? Tudo isso graças ao Open Finance, transferências inteligentes é uma coisa que é implementada dentro da versão 1 do Open Finance, e quase tudo que eu falei aqui anteriormente é implementado dentro da versão 4 do Open Finance. Isso já está em prática? Já, já, já está em prática, os bancos já estão prontos para responder, só que é o seguinte, o banco, quando ele tem uma coisa, principalmente uma coisa nova como essa, ele não é obrigado a oferecer um produto, porque isso é um produto, mas eles já estão prontos. Tipo, eles têm, mas não oferecem, não tem obrigação de fazer. Não, por exemplo, eles têm obrigação legal de atender os normativos do Banco Central, de ter implementado essa comunicação, mas um banco, ele não é obrigado a oferecer um produto. agora uma dúvida minha que eu fiquei. Os bancos gostam desse Open Finance ou eles veem isso como um meio de perder sua... Não, quando você... Isso é interessante, não é? Na questão deles não quererem ou tem, mas não fazem a divulgação, eles acham que isso pode ser ruim para eles? Depende, depende quando você fala os bancos, tem muita gente por trás dos bancos, então se eles gostam, eu como desenvolvedor eu adoro fazer isso, como quem está implementando eu adoro fazer isso. E os bancos, eles pagam por isso, quem paga o Open Finance é os bancos, essa conta eles que pagam, então existe um rateio, quem assistir as coletivas do Banco Central ninguém gosta. Eu nunca assisti. Coletiva do Banco Central ninguém gosta de assistir, eu assisto, quando eu vou assistir as coletivas de Open Finance, para mim é a mesma emoção de ver uma final de Copa do Mundo, juro a você. Eu chego no banco lá e falo com meus colegas, você viu a coletiva do Banco Central que teve de Open Finance? Às vezes é gente de outro setor e fala, não, vai para fora. Eu digo, você não viu? Não, o pessoal não liga, mas para mim, eu assisto aquelas coletivas porque assim, são coisas novas que estão saindo. Vai sair coisas novas do Open Finance. O Open Finance vai permitir, por exemplo, no futuro o Pix por aproximação, hoje como você paga com o cartão de crédito, aproxima, no futuro vai ser possível fazer isso com o Pix graças ao Open Finance, ou seja, tudo de novidade, muita coisa, muita coisa de novidade que está para surgir, que vai surgir, é o Open Finance que vai permitir, porque essa estrutura que está sendo construída é o que vai tornar essas coisas possíveis. Mas na sua opinião, você, Lucas, você acha que, eu sei que os bancos fazem isso, porque o Banco Central tem que exigir, mas na sua opinião, os bancos gostam dessa ideia do Open Finance. Na minha opinião, o banco, ele não gosta de fazer, não tem questão de gosto, ele é como se fosse uma instituição ali que não tem, ele não tem opinião se gosta, se não gosta. Tem que fazer. Tem que fazer. O Banco Central é quem rege os outros bancos, então, quando tem uma coisa que é para fazer, não tem que gostar, vai fazer. Então, vai fazer, entendeu? Sai o normativo lá, você tem que fazer isso, assim, 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 o prazo é tal, tal, tal. Se não fazer, a caneta vem depois, ou seja, normativa, o banco não tem questão de gostar, é igual a lei, a ordem dada, manda quem pode, obedece quem tem juiz, então, os bancos, eles vão implementar isso, eles já estão implementando isso, mas, assim, alguns produtos, o banco não é obrigado a oferecer. Por exemplo, transferências inteligentes, os bancos, eles já têm APIs ali por trás, prontas para responder, mas ele, em si, não é obrigado a oferecer como produto, entendeu? Porque isso é muito de negócio também. O banco, ele escolhe os produtos que ele vai ofertar, então, ele é obrigado a atender algumas normativas do Bacim para deixar isso aqui prontinho, para que seja usado, mas ele não é obrigado a ofertar para o cliente algumas coisas. Outra perguntinha é que, o AppFinds tem simplificado a jornada de compra e iniciação de pagamentos para os consumidores, especialmente no que diz respeito ao conceitamento de relacionamento entre plataformas. você falou mais ou menos isso, de você conseguir ver seu banco em diferentes... Essa parte de compra em plataformas, eu vou mostrar aqui para você. Ah, pronto. Tipo, eu vou estar em um site de compras e eu vou fazer uma compra usando Open Finance. Eu vou pagar com Pix no Open Finance. Então, eu trouxe aqui um aplicativo de um banco que forneceu esse aplicativo que ele vende um livrinho lá de mentira, um livro, um PDFzinho de um centavo e depois ele estorna para você. Então, eu vou abrir aqui e vou mostrar para você como que seria uma compra dentro de um e-commerce. Pronto. Você vai entrar no seu banco e vai comprar em outro banco usando o Open. Isso. Eu vou simular que eu entrei em uma Amazon da vida, em um site de compras aí grandão. E nesse site lá vai ter um botãozinho pagar com Pix Open Finance. Sim, sim. E aí, eu vou mostrar como que seria a jornada... Eu vou mostrar como seria o Pix dentro do Open Finance. Bacana. Então, vamos para a próxima que fala sobre... Vemos um movimento que os bancários estão se transformando em super-apps, os bancos. Os bancos. Os bancos. E no futuro pode esperar um único aplicativo para gerenciar todos os produtos e contras dos financeiros, dos usuários. Aí ele está falando que vai ter um momento que vai ter um aplicativo que você vai poder gerar todos. É mais ou menos o que você estava falando. Esse ponto é interessante destacar, mas também é interessante a gente trazer uma preocupação que os bancos, que as pessoas precisam ter, que é a segurança. Imagine só você centralizar tudo isso em um aplicativo só. Que é uma senha só. Os bancos, eu acredito que hoje um desafio muito grande é garantir que isso funcione de forma segura e que seja seguro para o usuário e que o usuário tenha mecanismo de se defender caso aconteça alguma fraude, algum ataque, alguma coisa. eu acho importante destacar a questão da segurança. Os bancos têm que pensar que estão implementando um sistema novo. Esse sistema é com base no Reino Unido, mas o Reino Unido tem uma realidade. O Brasil tem outra. Lá eles têm uns problemas, a gente tem outros, até mais. Eles são países de primeiro mundo, a gente não é. Então, quando a gente está pensando em algo espelhado em um país de primeiro mundo, a gente tem que olhar para as nossas dores, para o tipo de crime que acontece aqui no sistema financeiro e os bancos precisam oferecer segurança para que as pessoas usem, para que elas possam usar de forma segura. Isso é sério, porque o que mais está acontecendo é as pessoas, os bandidos, cada crime mais novo, a questão do PIX também estava um negócio que vai, depois você cancela, também questão de ligação, o banco não sabe que se ligar para você não é o banco, o banco nunca vai ligar para você. É uma briga de gato e rato, sabe? Quanto mais o banco cria um sistema de segurança, os bandidos, eles criam alguma coisa depois. Então, é uma escadinha, um sobe, o outro sobe, um sobe, o outro sobe, ou seja, isso é um ponto muito complicado. A próxima pergunta é sobre comparações internacionais, Brasil e Reino Unido. O Open Files no Reino Unido começou antes do que no Brasil. na sua visão, quais as diferenças mais significativas das duas abordagens e o que no Brasil pode aprender com a experiência britânica? Tá. O Open Files surgiu no Reino Unido, então lá ele é muito popular, já é uma coisa muito... É tipo o PIX que a gente tem aqui hoje lá no Reino Unido, é Open Files. Por quê? Porque eles começaram isso lá. E está engateando, está começando aqui e eu acredito que já já vai ser uma coisa mais popular, as pessoas vão conhecer mais. Eu não estaria aqui hoje falando sobre isso se não fosse um tema que tende a ficar em alta. Então é uma coisa que vai trazer, como eu te falei, vai ser possível fazer coisas muito interessantes com esse sistema financeiro novo que o Brasil está implementando. Vai ser muito bom para a gente ter uma evolução do sistema financeiro. Poxa, eu diria que Brasil tem muitos problemas, mas tem muita coisa boa aqui que o mundo olha para a gente e diz, poxa, a gente tem um PIX hoje, que sistema financeiro fantástico, a gente consegue fazer transferências ali rapidinho de uma conta para a outra e é muito popular e não usa papel. Ou seja, tem países que já olham para a gente e dizem, poxa, que massa esse sistema. E aí é Brasil, então a gente tem que se orgulhar de algumas coisas. Não basta só criticar ou falar mal disso ou daquilo, a gente tem que olhar que tem muita coisa massa que é nosso, que é brasileiro, que é bom, entendeu? Só uma curiosidade. Não sei se você já falou, mas já tem quanto tempo que está aqui o OpenFaz? Desde 2021, se eu não me engano, o projeto começou. Você falou que foi do Reino Unido, mas é o Banco Central que trouxe. Quem foi a pessoa que é bacana trazer para cá? É o Bacen. O Banco Central rege os outros bancos, então quando tem algo assim a iniciativa do Bacen, tipo, os bancos fazem essas coisas, mas o sistema central, mesmo que fica lá no Banco Central, é como o Pix, as operações elas acontecem, você acha que está saindo dinheiro da sua conta do Banco A para o Banco B, mas isso está acontecendo internamente, lá dentro do Banco Central, o banco manda mensagem para o Banco Central, a gente sabe, lá dentro do Banco Central é o que acontece de falta de cima do Pix. Recentemente teve um probleminha nesse sistema e não sei se você viu no jornal ontem, várias operações com Pix, elas não aconteceram, teve um erro, por quê? Porque teve um probleminha lá, então quando é centralizado, então caso exista algum problema lá no Bacen, essas operações elas param, mas isso é difícil de acontecer, se a gente for olhar para os números, é um sistema muito estável, se você for olhar. Então já tem quatro anos, praticamente quatro anos que o Open Finds está nos bancos. Está indo isso. Pronto, deixa eu ver aqui. Segurança Open Finds, a gente falou antes, foi sobre comparação, agora segurança do Open Finds. Segurança é uma preocupação central do Open Finds. O que você acha que o Brasil está preparado para garantir essa segurança nas transações e de compartilhamento de dados, que foi uma coisa que você falou de ficar tudo num lugar só na questão da segurança? E como isso se compara com os outros países como o Reino Unido? É como eu te falei, o Reino Unido tem uma realidade e o Brasil tem outra. E talvez existam problemas que tem aqui que lá, não vou dizer que não tem, porque todo o país pode ser rico, pobre, primeiro, terceiro, segundo mundo. Acho que a imagem caiu ali. Não, ele roda. Ele roda. Pode continuar. Independente do porte do país, existem problemas. Então os problemas do Brasil, tem algumas coisas que acontecem aqui que lá acontecem menos, principalmente relacionadas a golpes, a crimes que acontecem com a população. Então, do lado dos bancos, esse sistema é muito seguro. Do lado dos bancos. É muito, 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 muito difícil que alguém consiga fazer alguma coisa do lado dos bancos, porque eles implementam o que há de mais moderno que você possa imaginar do ponto de vista de segurança. É uma criptografia de altíssimo nível. se eu falar algumas palavrinhas aqui, eu vou te xingar de alguns nomes, mas é MTLS, OpenID Connect, ou seja, são tecnologias de altíssimo nível de segurança do lado dos bancos. Mas assim, a minha pessoal, a minha opinião pessoal é que do lado do cliente, eu coloquei tudo em um único aplicativo. O meu sistema, o meu sistema Android, o meu sistema iOS, se for Android, se for Apple, eu consigo ter uma proteção naquele aplicativo? Se eu quiser esconder aquele aplicativo, eu consigo esconder? O meu sistema operacional do celular, ele deixa eu fazer isso? O banco, ele está tomando ali o aplicativo bancário, ele está garantindo a minha segurança, se for, ele checa, por exemplo, se eu estou fazendo uma transação que não é habitual, por exemplo, uma compra de cartão de crédito, você está, você é daqui de Aracaju e rolou uma compra em outro estado, ele está checando se está tendo um mecanismo de segurança ali por trás para garantir que não haja crimes, para que diminuam a incidência de crimes. Então, a minha maior preocupação pessoal, como eu te falei, é a segurança. Para um sistema ele ser aceito, ele ser usado, as pessoas têm que confiar. E a maioria das pessoas, para ela confiar em uma coisa, aquela coisa tem que ser confiável. É normal você ter esses mecanismos de segurança. Então, quando eu falo em segurança, eu falo como usuário. Eu, usando um aplicativo desse, um super app, eu me sinto seguro para sair na rua, por exemplo, com um super app no bolso, com tudo lá. Eu consigo esconder, se eu quiser aquele aplicativo, eu tenho condição de fazer isso. Então, tem coisas que eu me preocupo, eu me pergunto assim, aquilo ali é de fato seguro? Então, eu acho que o maior desafio que o Open Finance ele vai ter no futuro, aqui no Brasil, ele vai estar relacionado à segurança. Minha opinião pessoal, se está errado, podem ter outros desafios maiores. Mas eu acho que a gente se tratando de Brasil, muita coisa vai ter que ser vista, vai ser observada relacionado à segurança. Essa é uma opinião totalmente pessoal minha, posso estar errado, mas eu acho que a segurança vai ser um ponto-chave aí. Eu também acredito na questão de quando você pensa em botar todas as suas contas num lugar só. Então, assim, questão de senha, questão de... Transações. Tem que ter uma tecnologia bem para poder... Você tem que se sentir muito confiável, tanto do lado de lado, do lado do banco. Tá, o banco está com tudo ali, ele pode fazer tudo. O próprio sistema ele amarra, ele só consegue fazer coisas com o seu consentimento. Então, você tem que ir lá e dar um consentimento. Sem esse consentimento, o banco não consegue fazer nada sem ele. Então, é você que dá o consentimento e a qualquer momento você pode ir lá no seu aplicativo do banco e revogar, cancelar esse consentimento. O que eu acho massa do Preference é isso. Por exemplo, você faz uma compra numa loja virtual, você dá seu cartão de crédito, ela fica com seu cartão de crédito lá e ela usa para o resto da vida. No Open Finance vai ser algo do tipo mais ou menos assim, eu entrei na loja, eu dei o meu consentimento que aquela loja pode me cobrar, um valor específico ou qualquer valor e, ah, não quero mais usar essa loja, não uso mais, não quero usar esse recurso de comprar com um clique, por exemplo, eu vou lá no meu aplicativo bancário e revogo o consentimento, acabou. Ninguém vai conseguir mais transacionar, nenhum aplicativo bancário vai conseguir transacionar porque não tem o seu consentimento. Então, um pilar, um assunto muito importante do Open Finance, ele gira em torno do consentimento que é seu, é do usuário, quem está usando ali, ele que tem o consentimento, ele que manda. Você falando isso, eu já entro na pergunta, que é desafios tecnológicos, quais são os maiores desafios tecnológicos que as instituições enfrentam para implementação? acho que é do APEIS ou os aplicativos, sei lá, do Open Finance, não é isso? Isso, tem essas questões que eu trouxe aqui da parte de segurança, existem muitos bancos no Brasil hoje, quando a gente pensa em banco, a gente pensa naqueles cinco maiores, naqueles seis maiores ali, mas existem mais de 300 bancos e instituições financeiras hoje. Então, como é uma coisa nova, é difícil para os bancos também, porque existem bancos menores que não tem equipes de 500, de 100, de 400 pessoas, tem banco no Brasil que faz Open Finance com duas pessoas, ou seja, um sistema novo, imagina quanta coisa que tem para fazer por trás disso e existem instituições menores que tem equipes menores que é um desafio para essas instituições, ou seja, o Banco Central está desde 2021, começou, começou, mas os bancos maiores já tem muita coisa, mas o menor ele não tem, por quê? porque uma coisa é você ter um banco com 400 pessoas focadas trabalhando ali em Open Finance e você ter um banco com duas, três, quatro, cinco pessoas trabalhando em um sistema gigantesco, novo, cheio de coisa de segurança, cheio de regra nova, então, esse é um desafio para os bancos também. E para você, que é de TI? Ah, para a gente, a gente, as demandas que chegam a gente não escolhe, nem tem gosto não, porque chega a gente faz. aí vem para a parte de estratégia de segurança, fabricantes de celulares, ele fala, os fabricantes de smartphones têm desempenhado um papel crucial na segurança dos aplicativos bancários. Quais são as principais iniciativas e inovações que eles têm implementado para fortalecer essa proteção de dados do Open Finance? Quando a gente fala de fabricante de celular, eu estou me referindo aqui a Samsung, a Apple, eita, não tenho nem condições de pagar um processo se a empresa dessa resolver me processar, mas, assim, a opinião pessoal minha, eu acredito... Quer contar essa parte, então? Corta! Eu acredito que essas empresas grandes, vou cortar, né? Eu acredito que essas empresas grandes que fabricam celulares, elas deveriam garantir a segurança de qualquer aplicativo. Se eu quiser, ó, esse aplicativo aqui, eu quero que suma com ele e eu ter uma forma de aparecer com ele ali. Seria mágico isso. e eu vejo que em alguns sistemas de celular, já tem alguns fabricantes que já tem funções lá de você ocultar aplicativos, mas ainda está uma coisa muito na cara, né? Se alguém vê ali que você tem um aplicativo oculto, eu imagino que poderiam, as empresas de celular poderiam oferecer mecanismos de fato que ocultem alguns aplicativos, que protejam mais a pessoa, sabe? Sim. Eu esperava, assim, como cliente, como usuário de aplicativo do celular, eu queria que a minha fabricante, o meu próprio celular, se eu quiser usar um aplicativo que é sigiloso, eu possa sumir com ele. Existem celulares que a pessoa faz isso por fora, instala algum aplicativo, mas ele não é confiável, né? Eu gosto de que... Eu queria que fosse do próprio sistema do celular que eu pudesse fazer isso, sem eu precisar fazer com um aplicativo de terceiros, porque aí eu já vou estar comprometendo a questão da segurança, né? Isso. Aí tem o futuro Wallet, né? E do Pix para aproximação. Ah, sim! Isso. Com o anúncio de que o Pix por aproximação será lançado em fevereiro de 2025, eu não sabia, vai ter Pix por aproximação. Vai, vai. Porque eu tenho medo do cartão, às vezes, você, né? Você vai com seu cartão, alguém pode botar seu cartão. Aí, então, o Pix vai ter aproximação, lançamento é fevereiro de 2025. Como você vê essa integração do Open Finance com esse novo método de pagamento? E se isso pode acelerar essa adoção, né? Eu acredito que vai mostrar um pouquinho mais do Open Finance para o pessoal, o Pix por aproximação. Talvez não, sabe? Porque o Open Finance acontece por baixo disso daí, mas já tem banco que está fazendo isso, tem banco que se adiantou, né? Tem banco que já começou a fazer o Pix por aproximação, já está ofertando para alguns usuários em fase de testes. e o lançamento está previsto para fevereiro de 2025, mas já tem instituições, bancos grandes aí que já estão ofertando isso para os clientes. Eu acho muito massa porque é uma evolução, né? Como seria esse Pix por aproximação? O Pix por aproximação seria você vai fazer uma compra, o valor aparece lá na maquininha e você aproxima o seu celular. Isso. Como faz com cartão com o celular, né? Isso, como você faz com cartão, né? Não tem alguns cartões que você já coloca no celular e você chega lá e aproxima. Então, a tendência é que a gente chegue e aproxime também com o Pix, né? Então, isso vai mexer um pouquinho aí com as maquininhas de cartão, com os bancos, né? Porque é uma coisa nova que está surgindo. E eu acho muito massa essas novidades porque é tipo uma facilidade a mais, né? E também, os bancos também pensam na segurança. Então, existem limites. Pô, quanto que eu posso aproximar? Então, existe um limitezinho ali que, se eu não me engano, tem valores, tá? Depois é interessante para o pessoal pesquisar mais e ler um pouquinho mais sobre o assunto. Mas tem algumas regras, tá? Não é, ah, eu vou colocar o Pix por aproximação, eu vou sair aproximando em tudo que vai passar. Então, existem algumas regras de valores, de horários que não cabe eu falar aqui porque senão fugiria muito do tema. Mas, basicamente, é isso. Você chegar e aproximar e conseguir fazer um Pix. Sim. E sobre o impacto no mercado de crédito? Tinha Pix automático. Eu não coloquei não depois, foi? Não, não botou não. Eita. Então, você vai ter que me perguntar o que é Pix automático. E o que é? Você falou de Pix de aproximação. Outra curiosidade. E o Pix automático? O que é isso? Pix automático? Não vamos confundir com Pix por aproxim... De novo, Patrícia. É normal. Não vamos confundir Pix automático com Pix por aproximação. Pix automático é outra coisa que está surgindo que eu, particularmente, achei muito massa também, que é tipo o débito automático, só que com mais facilidade. Por exemplo, no Pix automático, você vai ver no aplicativo do seu banco todos os agendamentos, os lançamentos que vão ter ali, você pode gerenciar. E não existe, por parte das empresas, não existe aquela relação com convênio. Tipo, débito automático, você só consegue fazer com conta de água, conta de luz. Existe uma coisa de convênios ali engessando a operação. E o Pix automático, você vai poder fazer, por exemplo, com uma escola, como uma empresa que você consegue assistir streaming online, você vai conseguir usar o Pix automático e vai existir um débito automático, é tipo um débito automático moderno, só que no Pix. então você vai ler um QR Code e naquelas informações ali vai ser um Pix automático. Então você vai conseguir depois no aplicativo do seu banco chegar lá e gerenciar aqueles pagamentos ali, como se fosse um débito automático, só que no Pix. Isso também está previsto para o próximo ano, ou seja, no próximo ano tem muita novidade aí nos aplicativos bancários que as pessoas precisam estar, precisam conhecer, que elas vão usar esse serviço, as pessoas vão usar esse serviço, então é interessante elas conhecerem. Então vai ter duas novidades, Pix automático e Pix por aproximação. Isso, Pix automático e Pix por aproximação. Aí tem a que eu ia falar, na impacto no mercado, você acredita que ele vem transformando o mercado, oferecendo condições melhores para o seu cliente com base no compartilhamento de dados. Acho que você até já respondeu mais ou menos essa, mas você pode falar mais um pouco. Eu falei muito isso no início, porque é o mais usado do Open Finance hoje é essa parte de compartilhamento de dados, é um banco conhecer melhor o cliente com base no que ele viu em outro banco. E como é que você vê o Open Finance aqui no futuro, daqui a cinco anos? Eu imagino que daqui a cinco, dez anos, hoje em dia a gente fala muito de inteligência artificial, né? E inteligência artificial é uma coisa que está evoluindo muito, né? A gente está vendo muita coisa surgindo com inteligência artificial. Então, inteligência artificial casa muito bem com transferências inteligentes. Então, eu imagino no futuro a gente fazendo coisas do tipo, sei lá, usar um chat GPT dentro do meu banco. Eu quero que você faça um planejamento para mim, para daqui a tantos anos eu ter um rendimento assim, porque eu quero viajar para tal lugar e eu quero fazer isso. E ele... Beleza, eu tenho esse plano aqui para você. Eu vou pegar seu dinheiro daqui, vou levar para a conta tal, vou colocar no investimento tal, tal, tal. Ele instale fazer tudo isso de forma automática. Então, acho que no futuro, além das coisas básicas, a evolução das transações que a gente está fazendo, a evolução das operações que estão surgindo dentro do Open Finance, eu imagino que no futuro vai ter muita inteligência artificial. Quem estiver assistindo esse vídeo aqui daqui a 10 anos, não sei nem se eu vou estar mais aqui, mas quando a gente coloca no YouTube, o vídeo fica antigão, antigão, esse recado é para as pessoas do futuro aí, que se eu tiver certo você já vai estar fazendo Open Finance com IA e vocês vão estar pensando, pô, naquela época a galera nem imaginava que isso aqui ia ser possível. E agora, você pode mostrar para a gente a prática? Eu vou mostrar. Vou fazer o seguinte, eu vou para a gente mostrar para você e o pessoal que está assistindo de casa. Eu estou gravando aqui a tela, depois na edição eu vou colocar para o pessoal assistir em casa. Mas eu queria mostrar para você aqui o seguinte, esse aplicativo aqui foi oferecido por um banco, que ele é um simulador. Então, é como se você tivesse uma loja e você vai usar o Open Finance. Então, essa loja ela vai vender para você um e-book aqui, um livro sobre Open Finance por um centavo. E eu vou adicionar aqui o carrinho, eu vou adicionar aqui o carrinho. Então, custa um centavo, então eu vou para pagamento normal, tá? Aqui agora eu vou colocar o meu CPF. Isso dentro do seu aplicativo do seu banco? Não, na loja. Na loja. Eu estou na loja. Eu vou colocar o meu CPF. Vou mostrar um pouquinho na prática, né? Isso. Aqui eu estou usando um simulador. Vamos supor que aqui é uma loja, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu CPF e o banco que eu quero pagar. Entendeu? Eu não vou ver um QR Code para o escanear. Nem boleto, nada. Eu vou vir aqui, vou colocar aqui o meu CPF. Só vou virar para cá, tá? Ok. E aí, agora vai aparecer uma coisinha aqui, assim, pagar com Pix via Open Finance. ao invés de me mostrar um QR Code, ele vai me levar para o meu banco. Então, eu vou clicar aqui, pagar com Pix. Nesse momento, ele vai me redirecionar de um banco para o outro. Então, eu estou indo agora para o outro banco fazer o pagamento. Eu saí da loja, eu fui para o banco. Então, vou entrar no banco aqui, já caí no meu aplicativo do meu banco aqui. Mas você que escolheu o banco, aí ele já vai direto. Isso, escolhi qualquer banco que você quer pagar. Ele já foi direto. Cara, não vai. Eu me pedi o QR Code, não vou escanear, não vou esperar processar. Você paga como se fosse um boleto, alguma coisa lá. Sim, eu vou pagar esse livro dentro do aplicativo do meu banco. Eu vou vir aqui, confirmar. Estou dentro do aplicativo do meu banco, ele vai ler meu rosto para confirmar a transação. É bem melhor do que você botar vários cartões, ou então você vai botar um cartão ou outro para pagar. E eu vou ser redirecionado de volta. Ele vai me levar de volta para a loja. Você está sendo redirecionado de volta. Nesse momento aqui, ele está processando a transação. processando. Comprovante. Está aqui. Agora uma dúvida. Eu fiquei. Quando você botar no seu banco para redirecionar, ele pede sua senha para você entrar na aplicativa? Quando eu entrei no meu banco, eu fiz o pagamento. Eu fiz como se fosse um pagamento que eu faço no banco. Pronto. Ele usou a minha... Ele validou com o meu rosto. Sim, sim, sim. Então, naquele momento, ele escaneou o meu rosto e fez o pagamento. Isso facilita muito, porque às vezes você vai comprar qualquer coisa, você vai botar um cartão, botou o cartão, boleto, já vai direto. E aqui, está pago. O produto está pago. Meu carrinho lá já vai mostrar que o produto está pago. Se eu quiser, eu já posso baixar aqui, por exemplo. Ah, vou baixar. Eu já poderia baixar aqui esse livro que eu já comprei, já está pago. Ou seja, é um fluxo um pouquinho mais moderno. Tipo, eu fiz por baixo aí. Aconteceram muitas coisas por baixo aí. Teve reconhecimento facial, da parte do banco. Sim, sim. Teve um redirecionamento de um banco para o outro. Do banco para a loja. Do banco para a loja. E em momento nenhum, você não escaneou o QR Code, você não colocou código de bar, QR Code, você não precisou copiar. Teve que botar seu cartão. Colocar seu cartão. Ou seja, perceba como foi muito fácil. Foi. Esse fluxo. Ou seja, a tendência no futuro, a gente vê isso nas lojas. Não é obrigado que as lojas usem, mas a tendência, é uma tendência que no futuro a gente veja isso, sabe? E assim, a opinião pessoal minha, eu vejo que isso é como se fosse a evolução do próprio Pix, o Pix dentro do Open Finance. A gente tinha muito boleto antigamente, tem ainda, mas está diminuindo, mas o código de barra, o código de barra tende a ser uma coisa do passado. E o QR Code, na minha visão, também tende a ser uma coisa que vai ficar obsoleta. A galera vai olhar para trás e vai dizer, o QR Code, perceba como eu fiz o fluxo, comprei na loja, usei o Open Finance, ele me levou para o banco, eu disse qual que era o banco que ia aí, ele me levou para o banco, dentro do banco, ele já tinha as informações da transação, e me levou de volta para a loja. Se você quiser comprar outra coisa, posso clicar em comprar de novo, e aí ele vai, me leva para o banco, eu pago, eu volto. Ou seja, foi muito rápido, foi muito rápido esse fluxo. Eu fui, voltei, paguei. Isso é só um pedacinho, Open Finance não é isso, Open Finance é um sistema que tem isso e muito mais coisa, ou seja, isso é só um pedacinho do Open Finance. Uma integração, né, dos bancos. Isso, é uma integração entre os bancos. Entre os bancos. Gostei, entendi. E aí, gostou do papo hoje? Entendi, já estou entendida? Já está entendida. Se alguém chegar para você e dizer, ah, eu quero sim, eu quero falar sobre Open Finance, vamos falar. Seu banco tem Open Finance, tem, só você agora observar. Você se ligou aqui no seu tem, está lá escondidinha ali a opção, ah, usei para isso, foi bom, não sei o que, usei para aquilo. É legal que as pessoas conheçam. Agora, uma dúvida, se o Open Finance chegou aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, nos outros lugares já... Marília, eu não sei como que é o uso dele nos Estados Unidos, mas eu sei que na Europa ele é muito popular, no Reino Unido, Alemanha, mas nos Estados Unidos em específico, eu não sei, mas assim, na Europa ele é muito popular. Países como Reino Unido, Alemanha, já é uma coisa que é muito popular. E a tendência é que no futuro seja popular aqui também. A tendência é estar caminhando, tudo indica que aos pouquinhos ele vai caminhar e um dia vai ser tão popular que, sei lá, a gente não estaria gravando mais um podcast como esse. Vai estar obsoleto. Vai estar. Eu acho que daqui para estar obsoleto vai ter muito chão ainda, vai ter muita coisa pela frente. Gostei muito, viu? Aprendi muito. Já sei o que é o PFA, quem me perguntar já sei dizer. Quem te perguntar você já vai dar uma aula. Vou explicar, e você que sou banco também tem. E ainda disse, você viu o podcast que saiu lá? O podcast de Lucas? Qual é o canal do seu podcast? Vai lá no YouTube assistir, no Lucas Carvalho. Veja no canal, dá uma pesquisadinha no YouTube Lucas Carvalho e tem um podcast lá. Pronto. Gravado lá no nosso estúdio falando sobre isso. Então, entre no podcast Lucas Carvalho, vai estar lá. Não só esse assunto, mas outros também na área de finanças. Fala por mim. Tem outras coisas, tem alguns cursos que eu tenho também. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, entrar em contato, também faço algumas consultorias, treinamentos, tem um link aí no vídeo que leva para o meu site. Lá tem os meus canais de atendimento. É isso. Valeu. Nunca gravei com um fone. É a melhor coisa gravar com um fone. Esse fone é um fone profissional, todo de couro. Não tem o flow, os podcasts, não é o mesmo. É o mesmo do flow? Claro. Caramba, que chique. A marca é bem famosinha. Tá. E aí, está gostando da sensação de falar com um fone? Com uma voz, está vendo? Estou rouca, mas a voz ficou... Você falou que a voz ia ficar bonita, né? Fica bonita. A sua já está. Estou esperando a minha ficar bonita. Está bonita, está encorpada. É. É. Eu não percebi ainda não, mas... Ah, é. Está vendo? Eu não percebi ainda não. Pois é. A gente consegue se regular, né? Quando a gente está com fone. Eu gosto, parece que a conversa só está entre a gente. É. Eu gosto de fone. Tem gente que não gosta, que acha que atrapalha. Eu sempre gravo de fone. Não me vi como eu estou, como eu estou. Achei legal pegar esse retorno do áudio. Gostou? Eu acho que vai ficar bem legal o vídeo depois que... O áudio fica bem bonito também. Massa. Gostei. A recepção aqui no estúdio foi bem incrível. É porque é a Shuri, não, viu? Quando eu cheguei, já estava com minhas imagens e tudo que é... Tudo certo, claro. Achei bem legal. A experiência, né? Buzini, como eu disse a você, não é só gravação. A gente quer que o seu projeto saia do papel. Bacana. Quer começar? Se você puder, você pode pegar até 9, ou 12, assim, a central. Ah, do meio. Prefiro agora, pega a central. Quer mostrar de novo? Eu não entendi, não. Pode ser, eu vou voltar. Nós vamos lá. E aí,